Bem, você já tá ligado que a Blade Store é a melhor loja de skins de CSGO do Brasil Além de não ter um preço nice, a loja tem uma variedade insana de skins pra você comprar E se você quiser vender a sua skin, eles compram ela com pagamento à vista pra qualquer banco E você recebe o dinheiro em instantes Sem contar também que todo mês rola sorteio pra compradores da loja Então não perde seu tempo Cola na Blade Store e usa o cupom RIC Pra você receber um descontinho nice E ainda ganha um salve nos vídeos aqui do canal Bom, então bora lá A partida tá 4-1 pra equipe CT, o suspeito é CT E ele tá aqui, mutado pelo servidor Isso é importante falar, porque quando isso aí acontece Eu sempre tenho medinho O KD dele tá 7-4, que é um KD bom Tem o âncora do time dele que é 10-2 Bom, bora lá, bora na play, bora ver o que vai acontecer aqui O suspeito tá ali com sua digle E tá indo em direção à caverna, onde tá indo a equipe T toda Bora lá, foi o primeiro CT errou o segundo, errou o terceiro Vamos ver se ele vai conseguir fazer mais emoções com essa digle Não, tá ali uma flashbang O suspeito virou pra ela Não sei como é que ele viu ela Mas tudo bem, ele viu Acertou mais dois Que é outra ali Eu tô muito... Tô muito... Tô muito... Curioso de como é que ele sabia daquela bang vindo Mas tudo bem Eu sabia porque eu tinha ouvido Né, porque eu escuto o rádio TR Então eu escutei o TR falando Vai fazer a molotov ali na... Na caverna Caraca, a hora que eu fui ver Ele tá com 72% de HS, mano Blau 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 Nossa senhora Olha, olha O Zig Zag não entrou na mira dele Se entrasse eu acho que morri, hein Que eu acho ali que está... Que eles estaram a se utilizar Nossa senhora O time dele tá trolando ele ali, ó Falando... Ô, para Desliga isso aí, mano Desliga isso aí Mas também não vai adiantar nada desligar agora Porque já vai tomar recorte Tome Chocar ele não curtir Ô, o suspeito tá cheatado, não Com quantos... Cadê agora? 14 barra 5 Ele ainda é o segundo do time dele Ô... O âncora ainda tá em primeiro Nossa, toma Uia Mas, gente Aquilo tudo ali de concreto Vara? Sabia disso aí, não? Ó, o âncora Tá ali na janela Espeitou que põe ele na cara Nossa, toma Ó, até a parede Ele não vara Daqui pra lá Ela só vara de lá pra cá Porque assim Ele poderia ter parado ali, né 3x3 Uh... Eles se plantaram na... No... No... Nossa senhora Margarita, tá cheatado? Possivelmente O suspeito tomou um... Backstab ali do time Foi de chocar ele, né Que é o cara que já não... Não tá curtindo muito O suspeito tá... Tá usando essas coisas aí, não O suspeito até clicou ali Mas não chegou a acertar o que a gente tava ali, não Nossa senhora Olha como tá puxando Eu acho que aquela paradinha que ele deu ali na caixa de fogo Foi pra configurar um pouco, hein Ó Fez a flashbang no meio Tinha o C... O CR por ali Nossa senhora Mas aí... Foi Foi com certeza pra configurar Pra deixar mais forte Olha isso Meu amigo Ele colocou ali um aimbot com um triggerbot Porque ele automaticamente já tá puxando e clicando Rapidão Toma Vira morto Mano do céu Ele tomou A câmera Ó Tá só paradinho esperando Ó A mira dele deu um Opa Enquanto está o vagão ali E o... O outro Entra ali no meio, hein Que é o Margarita É, o Margarita também A gente sabe que também Não... Não tá muito clean, né Meu suspeito conseguiu pegar essa kill também, né O suspeito não tem nem como defender, né É só esperar aqui pra ver se... Ele não vai... Não vai revidar no chocalho ali Nossa senhora Ui, tomou Acertou ainda Eu acho que o cara ainda achou que tinha tomado do time Caramba O pior é que... Aliás, agora que eu fui ver o chocalho Eu acho que foi quicado da partida, velho Porque repara, ele não tá mais na partida Ou ele foi quicado ou... Ele quitou da partida mesmo O suspeito tá cravadíssimo ali Mano Mano, pera Eu tô muito confuso Repara que o suspeito ele tá tremelicandinho Tipo, muito rapidinho Tipo assim, não é a mira dele que tá mexendo É o corpo dele que tá mexendo muito rapidinho Assim Cara, será que isso aí é uma espécie de anti-aim? Eu não sei Porque, olha isso Tipo, ele não fica completamente parado Repara Eu quero ver quando ele fica parado Se ele realmente fica completamente parado Ele fica se mexendo muito pouquinho Repara, aqui ó Nesse número aqui Quando ele tá completamente parado Ele não tá completamente parado Ele fica mexendo muito devagarinho assim É uma unidade que fica mexendo, ó Ó lá 44, 45 44, 45 Cara, que bizarro isso Vamos lá, né? Não teria como defender o menino O menino tava usando ali Um aimbot Tava usando o all hack Usou de outro tipo de auster externo Eu não vi nada do tipo Talvez aquilo ali Que a gente tenha visto Fosse um anti-aim Mas eu não tenho certeza E como eu não tenho certeza Não dá pra colocar aqui É um anti-aim Né? Você não tem certeza Não é evidência em cima de qualquer suspeita Então Prova insuficiente Pra uso de outros tipos de auster externo Lembrando, né? Que a gente colocou aqui já Duas infrações graves pro menino, né? Antijogo Ele só tomou TK Não deu TK Infelizmente Eu queria até dar aqui Um evidência em cima de qualquer suspeita Aqui pra ele Mas infelizmente Ele não fez nada Que se enquadrasse em antijogo Então prova insuficiente Bora lá Enviar o veredito Bom, aproveita aqui Que você já terminou Esse primeiro Overwatch Pega esse tempo Pra deixar o seu like Se inscrever no canal E deixar um comentário Demorou? Não vou nem colocar praguinha Essa semana não Eu espero que vocês façam isso De boa vontade Aproveita aí Deixa o like Se inscreve no canal E deixa um comentário aqui embaixo É nóis Bora lá pra próxima análise 9 a 5 Pra equipe CT O nosso suspeito é CT Então ele tá me descendo a partida aqui Por enquanto E seguinte O suspeito mais uma vez Tá multado E ele tá com um KD de 23 Barra 7 É que é um KD Muito mais alto Do que o resto do time dele Quase o dobro Do segundo lugar Então bora lá Bora dar play Dropou uma KD de 27 na base Pra pegar um scout E tá saindo Burnando mais do que o Zoom Já chegou ali na caverna E vai fazer o que? Vai fazer o que? Ô Torroteiro só correndo Falou não vou ficar aqui Você tá maluco Ih Mas torroteiro não tem pra onde Escapar agora hein Ai Blau Blau também O suspeito agora Vai caçar ali o cordeiro E blau Teve nem o que fazerão O cordeirão já foi de base É aparentemente O tipo do suspeito Tá ligando muito Pra ele né Porque o papagaio Tá AFK ali Ó o suspeito vai Pra ficar AFK Esse round Onde? Nada ficou paradão Eita Eita É Virou o lado Agora o round pistol E O menino Tem um menino parado Na base girando Só Só pra Tipo Não ser desconectado mesmo Aliás eu acho que Se você só colocar Pra ficar girando Eu acho que Toma desconecte agora né Acho que tem que pelo menos Colocar a boneca andar Tá praticamente um X5 né O suspeito Contra a 5 Porque o papagaio Tá parado na base girando Então Ninguém Não dá pra contar ele Nossa senhora Ai Que tremedeira Ó o foca Tá ali Ô o foca O foca Tá dando umas olhadas Pro chão Eita É Eu acho que o foca Tá com aqueles Legitianti aí né Tipo assim Ele tava até olhando Pra frente Mas tem que ter uma hora Que ele olha pro chão É assim Legitianti aí Mas também não é tão legit Assim né Nossa senhora Ele pegou o máscara Ali na hora que tava passando Ó o alfa Eita Toma Ele tá indo Punando ali Em direção ao foca O foca tá vindo O foca tava dando Reload na hora Não conseguiu acertar O suspeito hein Bora Tem ele e o torradeiro No meio Enquanto isso C4 Prantada Pelo pato O suspeito vai só esperar Ó Ah o suspeito Deixou É isso O suspeito tá acompanhando Só pela parede ali Pra ver onde é que o torradeiro Vai Nossa senhora Ó Dá ele Pegou o menino No palácio Vai abrir ali Na cabecinha Nossa senhora Ele varou Ele varou a cabecinha inteira né Pra acertar ali Ó o foca Cravadão No chão O foca cravadaço Assim ó Mirando assim ó Cravadaço Caraca Foi só 19 rounds Quer dizer Foi só 18 rounds E o suspeito já tá com quase 40 kills Se só me desse essa informação aí Eu já sabia que tava cheatado né Mas tá bom Ele tá indo com a volta Da sesona Mas ele se viu Mudar ali pra scout novo Vai tentar pegar ali ó Ó Ó Ó o bobo Vou colocar na cara Ó o bobo Nossa Toma Toma Eita Ele vara Gente Nem sabia dessas informações Aparentemente é só no No tijolinho preto Né Que vara Mano é muito É muito ridículo Isso né Tipo O hack até sabe Qual é o pixel certinho Que vai varar Acelerar aqui O suspeito foi lá na base Pegar C4 Que tá com O papagaio Que tá lá brincando de Rodupiar Eita O menino vindo ali Ó o menino vindo Eita O menino vai matar ainda o papagaio Coitado o papagaio Não tem nada mano Literalmente nada Daí da hora que a gente começou Assistindo o menino Pra parar na base Tem que fazer o plant 2x1 Bora acelerar aqui Ver o que vai acontecer Super HP Mais um Agora uma HE A HE foi na boca Dos dois velho Nossa Deixou um com 20 Vida Agora tá com 10 Nossa Dá ali Ele nem se deu Ao trabalho De se mexer Mano do céu Que ridículo isso velho Que ridículo Vamos lá Perra o pisão Bolado Pá Cara Só falta um anti-joguinho né Eu achei que ia acontecer de novo Aquilo que já aconteceu aqui Eu falava Só falta um anti-jogo Aí ele vai lá e faz Fiquei Fiquei Assustado aqui agora Já ia falar Só falta ele ficar rico Tá parado Tá com uma HE no pé Pra deixar Eita Eita Mas nem girando O suspeito girou Ele literalmente Ligou pra girar Ele ficou parado ali Pra ligar Pra girar E tomou um só Ele apareceu Tomou um só Nossa senhora O foca foi O máscara foi Torradeira foi Meu Deus do céu Todo mundo tá com uma HE na Mano Nossa Foi 4 ou 5 HE ali no pé Suspeito Coitado Coitado nada Tem mais que se ferrar mesmo E o suspeito tá AFK Se ele ficar AFK o round inteiro Se bem que ele provavelmente não tá completamente AFK né O hack deve tá ligado pra puxar e Olha lá Falei Bom É só a equipe de CT nem ir pra cima Ai Suspeito se mexeu Quer dizer Assim Se o suspeito perder esse round Eu coloco o antijogo Só que se o suspeito perder esse round Vamos lá Suspeito Não faz nada Suspeito Hum Hum Puxou uma WP Ai Pegou a segunda aqui Eu vou pegar a terceira Eu vou pegar a quarta Hum Ah não Cara Era a minha chance De dar um veredito completo pra esse cara Mano Mas não foi dessa vez né Temos aqui Um veredito semi-completo Temos um Aimbot Um wallhack Um auxílio externo Infelizmente Antijogo ele não cometeu nenhuma vez Então Prova insuficiente pra isso daqui Mas né Já tomou o que? Três infrações graves Então É enviar o veredito E é isso aí Bom Mas então o vídeo é isso Eu espero que você tenha gostado Se você gostou por favor Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E deixar um comentário Demorou? Porque isso aí é muito importante pra mim Porque ajuda demais na divulgação do vídeo Mas só o vídeo é isso Um abraço E Fui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto